E aí, pessoal? Estamos aqui com a Mestre Feed Feminina, Júlia Alvoredo. Tudo bem, Júlia? Tudo bem, Felipe? Muito obrigada pelo convite. Então, muito feliz por fazer parte desse grande trabalho que você tem feito com entrevistas. Ah, valeu. Bom, só para dar uma pequena introdução, né? A Júlia tem cinco brasileiros de categoria, atual vice-campia brasileira absoluta, duas Olimpíadas nas costas, dois vices sul-americanos de categoria, além de vários outros torneios. Tem mais algum título específico que você tem orgulho, que você gostaria de citar? É, tem o SP Open, né? Que o Cricor organiza, que eu fiquei muito feliz de ter ganho, ano passado, porque é um torneio fortíssimo, né? E, se eu não me engano, eu era uma das únicas mulheres, só tinha eu e Artemis, né? De São Paulo, também participando. Então, foi um evento que eu fiquei muito feliz, porque em 2018 eu tinha sido co-campeã, junto com o Felipe Mena. Eu fiquei em segundo, mas empatado em primeiro, e daí em 2019, então, também empatado, mas dessa vez nos critérios eu dei sorte, daí eu ganhei o evento, empatado com o Elf. Ah, legal. É sub-2.300, né? Isso, sub-2.300. Porque tem, acho que tem mais duas categorias. Bom, sem dúvida alguma, muito bacana. Agora, antes, a ideia é conversar com você sobre a sua vida como jogadora, mas também depois conversar um pouquinho dos seus projetos mais recentes. Mas, vamos pelo começo. Você sempre esportes morou aqui na Grande São Paulo, como é que você começou, como é que você começou a sua primeira interação com o jogo? É, eu sempre morei aqui em São Paulo, na verdade, moro no interior, né? Meio que interior de São Paulo, na capital, mas o meu contato com o Jadrez, ele foi bem desde cedo, por conta da escola que eu estudava, né? Que era Albert Sabin, que é onde o Resende, né? Ele faz um trabalho fantástico e daí eu comecei lá com ele porque o xadrez, ele era um esporte que fazia parte da grade, né? Então, era uma matéria, xadrez. Então, eu tive um contato desde cedo aí com o xadrez. Daí eu fui gostando muito, né? Mas, claro, o meu contato também foi com o meu pai, né? Que me ensinou um pouquinho mais, né? O movimento das peças, antes de eu ser introduzida aí na escola, né? Então, o primeiro contato mesmo foi com o meu pai aqui em casa, lá para os 5, 6 anos. E depois, então, eu fui para a escola e aprimorei ainda mais, né? Com o Resende. Então, esse foi o primeiro contato. E de cara você gostou? Como é que foi? É, no começo eu até que gostei, né? Mas, como eu sempre fui uma criança muito agitada, né? Pode não parecer, mas eu sempre gostei de muitas coisas. Então, eu tinha 3 coisas que eu gostava muito de fazer, né? Que era o xadrez até hoje, jogar futebol e tocar piano. Eram 3 coisas que eu gostava muito. Então, eu sempre fui levando as 3 como um hobby mesmo, né? Então, eu nunca pensei que, assim, daqui a uns anos eu ia escolher um deles como minha profissão, né? Mas, quando eu estava estudando lá no Albert Sabin, né? O Álvaro me procurou. Procurou meu pai, na verdade. Álvaro Aranha. Isso, Álvaro Aranha. Ele procurou meu pai e falou que ele vinha um talento em mim e queria dar aula para mim, né? E daí foi aí que eu comecei, assim, me interessar mais pelo jogo. Quando eu comecei a dar aula com o Álvaro. Quantos anos você tinha? Faz muito tempo. Faz muito tempo. Acho que eu tinha uns 9, 8, 9 anos. É, por aí. Acho que eu tinha uns 8, 9. Ah, interessante. Então, você já tinha aula na escola e começou a ter aula com um treinador renomado. E aí, assim, o fato de ter essas aulas, para você já era, como assim, você já levava, já era um hobby realmente. Não era só alguma coisa que você estava aprendendo. Você já jogava torneios. Como é que era essa época aí com 9, 10 anos? É, eu comecei a disputar alguns torneios, o Campeonato Paulista, alguns torneios, tinha muitos aqui no interior, torneios, como é que fala? Rápidos, né? Rápidos, 21, que chamava, né? Tinha o Ditú, que meu pai sempre me levava. Tinha uns lindos, um diaí. Então, o que eu mais participava quando eu era criança era torneios rápidos. E depois eu comecei, então, a jogar Paulista. E em 2007, quando eu fui com Álvaro, o meu primeiro brasileiro, eu ganhei o primeiro brasileiro escolar. Foi em 2007. E daí eu fiquei muito feliz, né? A criança não pode ver uma medalhinha e um troféu, que já acho que ganhou o Oscar, né? Então, eu fiquei muito feliz nessa época e aí fui me motivando. Mas, para ser sincera, eu nunca tive disciplina para estudar, até os meus 13, 14 anos. E foi o que o Álvaro e o Peliquiana, na época, foi esses dois treinadores que eu tive mais contato. Eles falaram para mim, olha, se você não pegar firme, você não vai evoluir. Eu vejo que você tem talento e realmente eu não evoluía, né? Então, só depois que, basicamente, eu fui me formando aí no ensino médio, com uns 15, 16, que eu realmente comecei a pegar firme. E foi onde eu mais subi, né? Mas teve esse momento de só curtir o jogo, jogar, enfim, tinha as aulas, mas não estudar. O que aconteceu para eu falar, assim, acho que esse negócio de estudar realmente ajuda. Ou, claro, talvez você sempre soube disso, mas, tá, mas eu aceito o custo e eu quero estudar para evoluir. É, que é assim, como eu falei, né? Eu sempre quis fazer muita coisa. Então, quando eu fui crescendo, eu fui percebendo que é muito difícil, claro, todos os esportes aqui no Brasil, né? Mas eu fui percebendo que era muito difícil eu ser jogadora de futebol. Que é uma realidade completamente diferente de quando eu pensava isso quando eu era criança, né? Criança quer ser tudo. Mas eu fui crescendo e fui percebendo que a realidade, assim, piano eu sempre levei muito como hobby mesmo, assim, nunca quis ser uma profissional e tal. Mas agora futebol e xadrez sempre levei para uma coisa mais séria. Só que realmente eu percebi que eu conseguia me destacar muito mais no xadrez do que no futebol. Então eu pensei, bom, então acho que eu posso fazer uma tentativa, né? Posso me dedicar um pouquinho e ver até onde o negócio vai. E realmente foi lindo. Então foi uma coisa que me motivou justamente, digamos, por eu ter desanimado com o futebol, né? Então foi uma coisa que levou a outra e daí também o Álvaro, né? E o Peliqueia, que na época foram os treinadores que mais me motivaram também. Isso ajudou muito a tentar aí algo mais, né? Algo mais no papel nacional de hoje. Uhum. É interessante isso. E esse estudo era o que? Só para a gente entender. Porque no começo você já, enfim, você conseguiu ser campeão brasileiro de categoria meio que na vontade ali, tentando, jogando, enfim, o que é bacana de qualquer forma. Aí você tem essa outra fase que você já está estudando mais. Você lembra de algum tipo de estudo que você fazia ou de livros que você gostou de ler? Exatamente o que foi essa fase de estudos para você? Olha, o que eu realmente estudei muito, assim, quando eu tinha aula com o Álvaro, né? Eu estudava, assim, eu tinha mais ou menos, eu tinha acabado, assim, com uns 12, 13 anos eu fiz o meu rating feed, que saiu mais ou menos com 1.800, que é um rating alto até, né? Com 12 anos. Só que eu fiquei justamente por não estudar, né? Com esse rating por muito tempo. Até uns 15, 16. E daí, quando eu comecei a pegar firme, eu estudei muito cálculo. Assim, a tática e o cálculo, eu estudei muito mesmo. Eu estudava duas, três horas por dia só de cálculo. Porque era uma coisa que eu via que no meu jogo falhava muito. Claro, além das outras coisas, mas era uma coisa que o Álvaro disse que se eu focasse era o que eu ia dar o primeiro salto. E foi realmente, né? Tinha aquele negócio de ficar 40, né? Eu fiz parte por um ano, pelo menos. E daí, nesse, em 2000, eu lembro que foi em 2015 ou 16, que eu subi, acho que 200, 300 pontos em dois meses, assim. Porque eu joguei muitos torneios. Daí eu subi só com o K40 aí. De 1.800 até uns 2.050, por aí. O que que é esse treino de cálculo? Era, você pegava uma posição? Você tinha alguns livros de exercício? Como é que era? É, eu tinha um livro mais básico, né? Que era o Block. Assim, tem uns exercícios bem interessantes no Block, mas basicamente ali é pra você aquecer, né? Então, eu sempre pegava esse livro e algum outro mais pesado pra começar, né? Então, eu fui fazendo esse do Block e um Imagination with Chess. Esses foram os dois livros que eu realmente fiz. E basicamente era isso. Eram exercícios aqueles pra aquecer e depois alguns mais puxados mesmo, né? Pra fritar o cérebro ali. Ah, legal. Isso era algo que você... Porque assim, eu vou começar... Você pode tragar a cabeça. Eu vou começar a estudar. Aí, não quer dizer que você vai apreciar o processo. Esse processo de estudar cálculo era algo que você imediatamente começou a se interessar? Ou foi sempre um meio pra depois jogar melhor? É, o cálculo, ele sempre me interessou. Acho que foi por isso que eu comecei com ele. Assim, desde criança eu sempre gostei de atacar. Mas assim, eu sempre atacava de maneira desordenada. Isso é verdade. Mas foi uma coisa que eu sempre gostei. Então, acho que por isso que começar com cálculo foi algo que me interessou. Claro, hoje eu estudo outras coisas, né? Porque realmente você cada vez precisa ser uma jogadora mais completa pra evoluir. Mas o cálculo foi uma coisa que sempre me chamou atenção. Então, assim, pra mim estudar 10 horas de cálculo é muito mais natural do que você estudar, por exemplo, 2 de estratégia. Então, pra mim é uma coisa que me motiva mais, sabe? E aí, teve um resultado relativamente rápido, né? Botou, você estava estagnado há vários anos, aí você pega pesado um tempinho e do nada aparece 300 pontos na sua conta bancária. Não é nada mal, né? Mas daí também veio o outro lado da moeda, né? Daí chegou um ponto que o cálculo não é só o suficiente. Você precisa estudar outras coisas. Daí também ficou um tempo gigantesco que eu fiquei estagnado em 2000. Acho que foi até uns, até, assim, 2015, 2017. Eu fiquei estagnada em 2050 ali. Quando eu não subia. Durou quanto tempo? Então, você deu esse salto grande e você ficou quanto tempo, vamos dizer assim, parada? Não sei se essa é a palavra correta, mas... É, eu subia, descia, mas nunca dava aquele boom, né? Então, eu acho que eu fiquei uns dois anos, assim, só nessas vindas e vindas. Aí, no 2050, chegava pertinho de 2,100, daí baixava. E... Porque chegou um ponto que meu cálculo estava bom, mas daí falta muito conceito, né? Entender as posições. Que... Bom, quando eu comecei a ter aula com você, né? Isso ajudou muito. Então, foi aí também que eu dei o segundo salto, né? Que eu comecei a estudar livros estratégicos, né? Partidas, partidas clássicas. E daí, foi aí que deu o boom, né? Que daí eu ultrapassei os 2,200, em 2018. Essa... Esse... Esse novo tipo de estudo. E aí, a pergunta, claro que é algo bem pessoal. Mas se você hoje pudesse... Você tem uma tarde livre, assim, para estudar. E você não tem algo específico. Ah, eu preciso terminar tal livro, eu não sei tal coisa. Você vai pegar o livrinho de tática ou você vai no livro de estratégia, assim? É, não deveria, mas eu leia o livro de tática ainda. Não, não. Tudo bem. É o gosto. Então, assim, a parte da estratégia talvez seja algo que você veja necessidade. Mas, ainda assim, não tem o mesmo brilho que a tática para você, no momento. É, exatamente. Assim, é uma coisa que hoje eu tenho mais noção do que antes, que é uma coisa que eu preciso melhorar, mas eu estou num dia, assim, de boa. Falo, ah, vamos estudar um xadrezinho, né? Eu vou pegar o livro de tática, porque é uma coisa que me motiva mais. Daí, porventura, eu posso pegar depois uma estratégia. Mas, de tática, eu cálculo, de modo geral, né? Combinação, essas coisas, eu gosto muito. Então, isso é o que mais me puxa aí para os estudos. Bacana. E aí, bom, depois desse espaço, você começou a ter um... Teve um outro salto, começou a ter resultados consideravelmente mais expressivos, né? Como jogando torneios, mesmo torneios absolutos, você teve alguns bons resultados. Você lembra de alguns torneios que você sentiu que estavam... Porque você jogou, já chegou nessa época de duas Olimpíadas, jogou alguns torneios internacionais. Essa sensação de jogar aqui no Brasil, os torneios que você está acostumado a jogar fora esses torneios. Como é que foi essa experiência? Como é que você sentiu essa nova fase jogando esses torneios? É, o torneio que eu... Assim, torneios de categorias internacionais que eu joguei, sul-americano, pan-americano, já era uma sensação diferente, né? Mas, acho que a primeira, o que deu o boom, assim, abriu minha mente foi a Olimpíada. É um evento sensacional que eu pretendo, enquanto eu puder, participar. Porque, assim, você está jogando o torneio mais forte, você pode participar, né? No seu esporte, por equipes, né? E ter aí a presença dos melhores jogadores do mundo à sua volta. Então, é uma experiência incrível, né? E, realmente, abriu minha mente, assim. Mas, o que eu joguei mais forte, aberto, foi o de Gibraltar, esse ano, né? Nem parece que foi esse ano. Mas, eu joguei em janeiro, antes de tudo começar, né? E, realmente, assim, é outro... parece que é outro esporte, outro estilo, assim. Porque é um torneio que dura muito, duram dez dias. Claro, tem uns... acho que um ou dois dias de descanso. Mas, as partidas, elas duram... O que dura é uma partida do médio, por exemplo. Sim, seis, sete horas. Então, realmente, foi uma coisa que eu senti muita diferença. Porque eram dez rodadas. E, daí, você jogava com jogadores super fortes. Porque eu estava no grupo, que nem com os outros brasileiros também, né? Estava no grupo A, do Gibraltar. Que era só acima de dois duzentos. E eu tinha dois duzentos. Então, já era uma coisa meio puxada. Mas, eu senti muita diferença, assim. Porque, no Brasil, assim... Deu três horas de jogo, a gente já está no pingão, né? E as partidas, muitas vezes, são decididas aí. Lá, não. Você chega no lance quarenta, você tem mais trinta minutos. No lance sessenta, você tem mais quinze. É infinito, né? Mas, o que eu senti foi isso. Foi mais essa diferença. Eu acho que... E o número de rodadas, né? Os abertos aqui tem seis. Raros tem sete, né? E lá, tinha um dez. E é uma coisa comum na Europa. Torneios na Espanha, que a gente foi em 2015, eram nove rodadas no mínimo. E uma por dia. E uma por dia, né? Bem tranquilo. Aqui, a gente joga seis. Um final de semana, marca tudo, né? Três duplas. E é muito puxado, né? Você nem tem tempo de preparar, muitas vezes. De descansar. E lá, é outro nível. Então, é. Realmente, é bem diferente a realidade. O que que leva... Você presenciou já essa realidade lá e aqui no Brasil. Por que que lá surge um nível médio tão maior do que aqui no Brasil? Assim, você jogou torneio lá, você vê os jogadores médios e aqui no Brasil. Qual que é a diferença, exatamente, você acha? É uma boa pergunta, assim. Porque, assim, quando eu joguei os torneios lá fora, eu não senti que o nível dos europeus, por exemplo, eram mais fortes que os brasileiros, sabe? Porque eu joguei com jogadores, assim, Gibraltar, por exemplo, né? Jogadores de todos os países possíveis. Claro, eu joguei com os indianos, né? Que tem dois duzentos, mas jogam pra dois setecentos. As crianças. Mas, de modo geral, eu não sei o que que poderia ser diferente, assim. Claro, a prática de torneios, eu acho que ela é muito importante, né? Então, às vezes, quando os brasileiros vão pra fora, eles sofrem. Porque, justamente, preocupa o número de rodadas, né? Então, a gente não tá acostumado. Eu, por exemplo, no Gibraltar, tava fazendo um torneio de norma de quase GM até a quinta rodada. Tá fazendo norma de MI até a quinta, sexta. Depois, eu perdi as cinco últimas, assim. Porque meu cérebro simplesmente fundiu. Porque nas cinco, seis primeiras, eu joguei partidas de sete horas. E com jogadores de dois quatrocentos. Não é que eu joguei sete horas ali com um capivara, né? Então, realmente foi uma coisa que eu senti bastante. Mas, eu acredito que, assim, a gente vai ter mais nomes conforme a gente dispute mais essas competições internacionais. Porque eu vejo muitos talentos aí no Brasil que ou param por falta de apoio, que é o que acontece na maioria das vezes. Ou também, por exemplo, você chega numa determinada barreira que você precisa jogar torneios mais fortes pra evoluir. Que são esses lá fora. Mas também são torneios extremamente caros, né? Sim. Mas eu acho que em termos de nível, assim, varia muito, né? Na verdade. Mas eu não vejo tanta diferença. Porque eu joguei lá fora e senti que um dois quatrocentos eram dois quatrocentos aqui do Brasil, né? Então, acho que não vi tanta diferença em questão de rating força, né? É mais essa questão da prática de torneios mesmo. Isso é interessante. Porque essa discussão de se a gente está inflacionado ou deflacionado, ela surge de tempos em tempos, né? Então, você acha que no momento está por aí. Tirando, realmente, os indianos, que é um assunto um pouco à parte, o resto da... assim, a Europa em si está ok. E esse negócio do torneio, você me contou, eu acabei lembrando do primeiro mundial que eu joguei de categoria, que dura duas semanas, né? A primeira semana, xadrez o tempo todo, pensando, concentrado. A segunda, eu só queria sair logo da partida para jogar futebol com os latinos e esquecer o sofrimento. É isso, né? Eu digo isso, assim, de brautar. De brautar, porque assim, quando começa, você sente que vai cair, né? Você já está sentindo. Então, aí na sexta, quando eu comecei a perder, porque, assim, você sabe quando você está perdendo por conta do cansaço, né? Não é mais o xadrez ali. Então, eu sabia que eu estava entrando ali para comparecer mesmo na W.O., né? Porque a minha cabeça estava pifando já e não aguentava mais partidas de sete horas, né? Então, realmente... E o pior é que você... É engraçado que, às vezes, você perdia e pegava gente mais forte, né? Então, eu perdia para o 2.400 e você pegava um 2.500 que estava mal. Mas eu não 2.500, né? Então, realmente, esses torneios são sensacionais. Claro que não vai ter em 2021, eu acredito, né? No Gibraltar, mas eu pretendo voltar se tiver novamente, né? Porque é um torneio que, realmente, eu saí com muita coisa para estudar de lá, né? Ah, legal. E, assim, você já passou a barreira dos 2.200, né? Já quebrou essa barreira. Tem duas no WMI, se eu não estou falando nada errado. Quais são as suas ambições? Enfim, você já... O problema de começar muito cedo é que parece que a gente já está velho, mas você ainda é super nova, né? Sim. Então, você tem planos futuros ainda com você como jogadora? É, assim, é que esse ano, claro, foi conturbado para todo mundo, né? Então, isso também, bom, fez com que a gente não pudesse competir, né? Mas eu quero chegar a WGM, né? E, quem sabe, até GM absoluto, né? Então, essa é a minha ambição. Primeiro, é... Bom, claro, passo a gente cada vez, né? Primeiro, WMI, né? Falta uma norma, estava muito perto do Gibraltar. E foi até triste, porque em Gibraltar eu comecei um torneio tão bem que, perdendo as cinco últimas, eu fiz norma de WMI, em tese. Porque, em tese, eu fiz dois 350 de performance, com 3 em 10. Para você ter noções, como torneio estava forte. Só que, pelo regulamento da feed, você precisa de 3,5 em 10. Então, não é só a performance. Você tem que ter um mínimo de pontuação. Ah, é porque, normalmente, eu acho que para a gente WMI, o rating médio costuma ser mais baixo, né? Então, você precisa de tantos pontos. O seu rating médio deve ter sido muito mais alto que o normal para os torneios de WMI, que não estava nem considerado, talvez, para eles, né? Porque, se você fez o performance, qual que é o problema, né? Exato, porque eu acho que a média dos adversários era 2,200, algo assim. Daí, só que a minha média era quase 2,400. Então, eu fiz 3 em 10, eu fiz a norma e eu fiquei muito triste, porque eu não sabia dessa regra, né? E daí, eu fiquei sabendo, eu estava feliz, né? Eu estava super perdendo todas, mas estava lá, feliz. E era o título, né? E era o título para eu virar, né? E daí, é, porque só faltava uma. E só que aí o árbitro me falou que eu precisava. Isso na rodada anterior, né? Na penúltima. Ele falou que eu precisava de meio ponto, porque precisa de 3,5 para você fazer a norma. Não basta só você ter o rating performance. Só que daí, na última rodada, eu peguei um indiano. E daí, eu estava super triste, porque eu já não tinha feito a norma. Então, eu peguei um indiano de 2 mil, que estava fazendo norma de MI. E daí, eu já desanimei total, né? E daí, eu já perdi a última também e desanimei. É, mas vai ter muito tempo pela frente ainda, quando as coisas normalizarem. Mais uma pergunta como jogadora. Você joga, viaja para torneios. Esse ano é algo à parte, você tem toda a razão. Mas, você estava fazendo bastante para torneios. E, ao mesmo tempo, você está levando junto uma faculdade. Como é que é levar uma faculdade, jogar xadrez? Tem outras coisas que a gente ainda vai falar pela frente. Mas, dá para... Como é que concilia isso? É, muita gente tem me perguntado isso, né? E é uma coisa que... Eu tenho refletido, inclusive, ao longo dos anos. Mas, é uma coisa assim... Se você quer uma coisa, você tem que ir atrás. Não adianta falar, ah, não vai dar, vai ser muito puxado. Você tem que tentar, né? E foi o que eu fiz. Eu tentei. Então, eu tento levar a faculdade com xadrez. É um pouco puxado, é verdade. Então, por exemplo, em épocas de prova, eu não consigo ver xadrez. Eu tento jogar uns pins na internet para não ofar, mas, realmente, é impossível, né? Mas, depois, a gente tem que tentar levar. Não consigo levar 100% os dois, isso é óbvio, né? Tem vezes que eu sacrifico um pouco o xadrez. Tem vezes que eu sacrifico um pouco a faculdade. E, também, aí no meio, é uma coisa que a gente também vai falar, né? Mas, tem o Tia 24 aí no meio também, que toma bastante tempo. Mas, eu acredito que, assim, a chave é você tentar. Se você gosta muito de uma coisa, que é como eu gosto do xadrez, eu acho que você tem que fazer alguns esforços. Então, às vezes, assim, a gente quer sair com amigos, amigas, mas não dá. Às vezes, a família não entende. Mas, a gente, é assim, vida de xadrez tem vários obstáculos. Sem dúvida. E, agora, assim, um pouquinho antes da gente começar a falar de outros projetos, eu queria perguntar para você qual foi o lance da sua vida, deixando muito claro que é até hoje, você pode ter muitos outros depois no futuro, mas qual foi o lance que você lembra, que você já jogou, que você acha que foi, talvez, o mais brilhante, ou o mais divertido, ou que te dá boas recordações? A razão é a que você quiser. É, assim, não necessariamente é engraçado até o lance que eu vou escolher, porque não é um lance que eu falei desde o início da entrevista, né? Que é um lance tático de ataque, dando mate. Tem umas partidas, assim, que deram certo, o ataque fulminante, assim, outras que deram errado, mas o lance que eu vou escolher é da Olimpíada de 2016, em Baku, porque é um momento que marcou bastante, né? Minha primeira participação em Olimpíada, em 2016, e foi minha primeira vitória em Olimpíada também. Então, por isso que marcou bastante foi o lance Bispo D1. Depois o pessoal vai conferir, né? O lance Bispo D1, porque eu acho um lance contraintuitivo, numa posição que eu estou atacando, e ela contou o Marrocos na Olimpíada de Baku, em 2016. Então, é um bom lance, é um lance contraintuitivo, mas, mais do que tudo isso, é a memória da primeira vitória na Olimpíada. Sim. É um lance bacana, porque, basicamente, é uma posição em que minha adversária, ela tem um lance de defesa, né? Ela está se defendendo na posição. Então, eu jogo um lance justamente para ir contra a ideia dela, né? É um profilático de ataque. Interessante. É, exato. É uma mistura. É um profilático de ataque, né? E eu lembro quando, na época, eu tinha aula com o Rafael, e eu mostrei esse lance para o Rafael, eu achei que ele ia ficar super feliz, né? Mas, ele não achou nada demais. Então, já dando uma cutucada. Sim. É, eu fiquei mal triste, porque eu falei, não, ele vai gostar agora, né? Um lance profilático, que o Rafael gosta. Mas, não deu muito certo. Mas, eu gostei desse lance, porque é um lance bem bacana, na posição que estava. O pessoal vai conferir depois. Ah, legal. Vou fazer um videozinho, tentando explicar. Agora, enfim, sobre conquistas enxadísticas futuras, quem sabe, daqui a uns anos, a gente volta para uma outra entrevista. Mas, agora, vamos lá. Tentar, ordem cronológica, né? Antes de falar do Chess 24, eu queria que você explicasse um pouquinho de onde surgiu a ideia do projeto Damas em Ação e, exatamente, o que ele se propõe a fazer hoje. É, o projeto, a ideia, a gente teve lá em 2018, né? Faz um tempinho. Lá em 2018, a gente pensou em reunir as integrantes da equipe olímpica vigente, que era em 2018, né? Então, a gente se reuniu, né? Com o propósito de incentivar o xadrez feminino, principalmente o xadrez de base, né? A gente viu, claro, não só o feminino, né? Mas, de maneira geral, o xadrez de base, ele sofre muito, né? No Brasil, não tem tanto apoio. Então, o projeto, além de dar mais visibilidade ao xadrez feminino, que a gente ouve falar pouco do xadrez feminino, né? Se a gente for pensar. Então, a gente vê poucas matérias, poucos artigos, falando entrevistas sobre o xadrez feminino. A gente trouxe muito disso para o nosso site, né? Então, a gente fazia artigos e entrevistas, posts sobre o xadrez feminino, trazendo curiosidades para o pessoal. Mas o principal objetivo é esse, né? É incentivar mais mulheres a jogarem xadrez. Agora, com o Gambito da Rainha, né? Deu um boom gigantesco. E é isso, né? Dar mais visibilidade e também, claro, fomentar as integrantes olímpicas que estavam buscando aí. Em 2018 mesmo, a gente fez uma ação para arrecadar fundos para que a gente pudesse competir na Europa e fazer normas, né? Ninguém saiu com normas, mas foi uma grande experiência lá em 2018. A gente ficou dois meses na Espanha jogando torneios, né? Mas a ideia do projeto basicamente é essa, né? Levar o xadrez feminino lá para o topo. Principalmente o de base, né? Que a gente vê que é bem carente. Então, com certeza. Agora, com relação ao projeto, vocês já têm o site, você tem algumas outras plataformas, alguns eventos. Por curiosidade, tem muito... Vocês recebem muito... Não sei se hoje em dia... Posso estar defasado já, talvez, no e-mail. E-mail ou mensagem de pessoas, talvez, que não teriam contato com o xadrez. Sei lá, mãe de alguém que queria que a filha aprendesse. Como é que vocês sentem o pessoal do Brasil que está buscando alguma informação no xadrez feminino tenta se comunicar, vamos dizer assim? É, assim, nos últimos tempos... Bom, em 2000, na verdade, quando surgiu o projeto em 2018, a gente fez um projeto de dar aulas, né? Ao preço muito acessível. Muito, muito acessível para... Assim, não era para mulheres exclusivamente, né? Podia ser menina, menino, independente da idade. Foi um preço super acessível para que a gente pudesse também alavancar. Mas nos últimos tempos, a gente tem recebido e-mails mais para contato de aulas, né? Então, olha, tem uma filha de tal estado, alguma de vocês poderia, né? A gente tem recebido bastante contato de aulas. Mas a gente, nesse ano, também a gente criou o canal da Twitch, né? Do projeto, para que a gente pudesse fazer lives, né? Uma vez por semana. E nas lives, a gente vê que muita gente interage também, que eu acho que é um meio mais virtual, né? Um meio mais tecnológico aí do Twitch. Ele proporciona essa interação também, né? Então, o público, às vezes, pergunta dicas de treino. Muitas vezes a gente faz lives dando aulas. E o pessoal está aqui e apoia bastante, né? Então, acho que o contato é mais na Twitch, que é o meio que a gente tem feito com bastante frequência, do que com o e-mail mesmo, né? O e-mail é uma dúvida, uma ou outra, de aula, etc. Mas nosso maior contato com o público, geralmente, é na Twitch. Ah, interessante isso. E aí, algum tempo depois, você se tornou, vamos dizer assim, o rosto do Chess 24 aqui no Brasil. Não sei se tem outras línguas que falam português também, você pode se falar um pouco a respeito. Mas eu queria te falar como é que está essa experiência. Eu acho que já deve fazer mais de um ano, ou pelo menos um ano, que você está à frente com vários torneios. Tem torneio, e agora nessa pandemia, tem torneio que não acaba mais. Então, o que exatamente está acontecendo no Chess 24, se você puder explicar um pouquinho? Fora que tem ainda o seu canal, né? Então, tem mais disso ainda. É, muita coisa acontecendo. Assim, o Chess 24 começou em março, justamente na pandemia. Eu estava na Espanha, justamente para participar em Gibraltar, que fica no sul da Espanha. Então, eu estava na Espanha em janeiro, e eu conheço o diretor do Chess 24 espanhol, que é o Dives, né? O amigo do Pepe, super famoso aí os dois, né? E daí ele falou assim, olha, a gente está com interesse em abrir o Chess 24 português. Você tem interesse? Eu falei, olha, eu até tenho, mas assim, eu sempre fui uma pessoa muito tímida na frente das câmeras, ou quando você está gravando alguma coisa. Então, eu falei, olha, eu tenho, mas assim, vai ter que ter paciência. Aí ele falou assim, não, vamos fazer um teste. Se você gostar, beleza. Daí eu fui fazendo, em março, para começar a minha primeira transmissão, que eu entrei ao vivo, foi no Candidatos. Então, você vê que sorte que eu tive, né? Então, comentar um torneio super importante. E, bom, daí eu fui pegando gosto desde março. E, bom, teve a pandemia, teve um boom de eventos, eu nem lembro quantos eventos eu transmiti esse ano, mas foram muitos, muitos mesmo. e, realmente, é uma plataforma que cresceu muito, o Tia 24, porque a gente já ultrapassou 10 mil inscritos no YouTube, sendo que a gente começou em março. E eu fico muito feliz, porque quanto mais a gente traz o xadrez para o povo, melhor, né? Porque a gente sabe que não tem muita divulgação, não tem muita mídia. Então, eventos como esse, como o Tia 24, como o seu canal, por exemplo, e o canal de outros grandes metas que estão fazendo esse trabalho bacana, eu acho que cresce bastante. Mas de evento mesmo foram muitos. E eu acho que isso o pessoal gostou, né? Até porque na final do... Que esse foi um dos torneios que não acabavam mais, né? A final do Magnus Carlsen Chess Tour. Teve sete matches entre o Carlsen e o Nakamura. Esse não acabava mais, assim, e o povo estava lá com a gente, né? E na grande final a gente atingiu, acredito que, quatro mil pessoas assistindo. E nesse torneio agora que teve, né? O Champions Chess Tour, que foi o Skiri Open, que na verdade é a parte 2 desse Magnus Carlsen Chess Tour. Pra não... Fizeram bem trocar o nome. É, trocaram o nome, colocaram um Champions ali, Champions Chess Tour. E vai, inclusive, até setembro do ano que vem, né? Então, tem bastante coisa pra... Ah, não tem fim ainda? Parece aquele esclarecimento. Não, é... É, até setembro do ano que vem. E se for bom, vai ter um Part 3, e participar. E nesse evento a gente bateu mais recordes, né? Então, a gente chegou a seis mil pessoas nesse Skiri Open. Então, é... É muito legal ver as pessoas se interessando por xadrez, né? Então, principalmente nesse boom da pandemia e principalmente no Gambito da Rainha, né? Acho que esses dois juntos fizeram xadrez na malavancada gigantesca. Ah, legal. Nas transmissões, você já percebe que talvez tenha gente ali que está meio que... Eu não quero usar a palavra perdido, né? Mas, assim, viu o Gambito da Rainha, procurou umas coisas na internet de xadrez e manda um comentário no meio do Twitch. Assim, dá pra perceber que já tem um público a mais, talvez, interessado? Ou o boom ainda não chegou nas transmissões? Eu acho que chegou. Porque nesse último evento mesmo que a gente transmitiu, que foi o Skiri Open, tinha pessoas que brotavam, assim, no chat. Olha, eu cheguei aqui pela indicação do YouTube ou pela indicação do Twitch porque eu assistia o Gambito da Rainha. Ah, que legal. Então, como que funciona? Aí, pessoal, a gente faz transmissão muitas vezes com a barrinha, né? De avaliação. E as perguntas, ah, o que é a barrinha? Por que serve o tempo, né? Então, as pessoas... Tem algumas que chegaram e não eram poucas, sabe? Era bastante até que chegavam, assim, do nada, brotavam. Nunca tinha visto uma competição online, né? Ou uma transmissão de evento. Então, foi muito legal ver essas pessoas brotando do nada, assim, né? Então, foi legal. Acho que já chegou, já, esse boom. Ah, isso foi bem interessante. Outra curiosidade minha é o público... Além do público brasileiro, vocês têm... Vocês percebem que tem público de Portugal ou de Angola? Alguma coisa assim? Tem. Geralmente, o pessoal fala, né? Na transmissão. A gente sempre dá boas-vindas para o pessoal de todos os países porque, às vezes, é... Assim, fica muito restrito, né? Isso acontece também em outras plataformas de associar o português com o Brasil, né? Mas eu fico meio assim porque não é verdade, né? A gente tem muita gente de Portugal e Angola, principalmente. Esses são os dois países que tem alguns de Moçambique também que assistiram as transmissões, mas, claro, a maioria é Brasil, assim, em massa, mas temos, assim, também Portugal e Angola, alguns de Moçambique que assistiram a transmissão. Vira e mexe, também tem alguns espanhóis, né? Que entendem português e assistem a transmissão também e vice-versa. Então, acho que a gente atinge mais países, assim, do que o Brasil. Acho que por isso também que o número tem crescido, né? Das transmissões. Ah, isso é super interessante, né? É mais engraçado ainda e a gente tá pegando... Porque o normal era o cara que fala português, o brasileiro, na falta de transmissões ia assistir a transmissão em espanhol. Isso com livros também, né? Vale livro em espanhol, em inglês. E aí poder pegar a gente do espanhol pra ver em português é uma conquista com certeza. Sim. Agora, só pra... Acho que... O que a gente pode esperar do Chess24, do seu canal no Twitch? Você acha que é algo que chegou... O que espera disso daí quando a pandemia meio que tirar o... for embora? Você acha que esses eventos... Vai ter a mesma cobertura só com eventos ao vivo? Vai seguir esses eventos online? Porque uma das dúvidas é esses eventos online estão fazendo sucesso? Mas quando voltar os ao vivos, eles têm espaço ainda? Essa é uma boa pergunta. Eu acredito que não vai ter tanto espaço como a gente teve aqui na pandemia, né? Porque justamente os jogadores, eles... Alguns participam de bastante competição, né? Bom, assim, esses torneios de elite, por exemplo, não vai ter... Assim, vai ter o tour ano que vem que vai ter setembro de 2021, mas é uma etapa por mês. Então, não deixa os jogadores tão presos. mas eu acredito que vai diminuir bastante, né? Esse quesito... Assim, no meu canal, eu gostaria de transmitir abertos do Brasil que eu não participasse. Ah, legal. Então, eu acho uma coisa que eu acharia muito bacana, assim, de... Mas teria que ter algum tipo de conversa com os organizadores, né? Isso. Pelo menos dar uma câmera do ambiente, né? E, claro, né? Alguns... DGTs. Aqueles eventos... Isso, que tem a DGT, né? Daí a gente pode transmitir tranquilo. E acho que seria muito bacana ter essa cobertura. Porque é uma coisa que a gente... É inédita no Brasil. Acho que nunca teve cobertura de aberto do Brasil, assim, na Twitch ou no YouTube. Então, eu acho que é uma coisa que eu tenho pensado e seria bem bacana se eu pudesse conseguir isso, né? Pro canal. Porque o xadrez sai ganhando, né? E também no Tia 24, né? Quem sabe? Se eu não puder no meu canal. Mas a questão do Tia 24, eu tenho pensado nisso, né? E a minha ideia é tentar trazer não só... Que é o que mais ou menos que eu faço agora, né? Não tentar trazer pro canal só a transmissão. Fazer outras coisas com o público também. Então, de vez em quando, eu subo um vídeo eu resolvendo um exercício de tática ou alguém falando sobre estratégia, análise de partidas. Então, é sempre deixar o canal ativo. Mas, em questão de transmissão, eu acho que vai diminuir bastante. Bastante porque, realmente, os torneios online, eu acho que não vão ter com tanta frequência. Ano que vem vai ter o candidato de novo, né? Isso com certeza. E, claro, o match, né? Sim, sem dúvida. Então, acho que são os dois principais. Não, legal. Essa do Toro Perto Brasil realmente seria algo bem interessante, né? Curioso. Tipo, mãe de gente que tá... Mãe de algum participante pedindo um oi na câmera. Essas coisas assim que... Eu acho que realmente é muito legal pra popularizar, né? E pra dar uma... E esse negócio de ser na câmera dá uma sensação de que... O que a gente vê sendo entrevistado na câmera? Sempre, sei lá, estrela, jogador de futebol, ator, sei lá o quê. Então, o fato de poder ter isso num torneio normal aqui no Brasil deve ser algo que... Acho que só tem algo... É algo só positivo, né? Sim. O Campeonato Brasileiro mesmo, eu acho que teve uma época... Eu não lembro quando. É, eu joguei um ano que teve transmissão. É isso, né? Só o absoluto, né? O feminino eu acho que nunca teve transmissão. Não que eu me lembre. É, eu lembro do absoluto, né? Que eu acredito que o Darcy fez uma vez. Uhum. Mas eu do feminino não vi. Seria um... Hum, bacana, né? Você contratar algum streamer pra fazer a cobertura de um evento nacional, né? Não só ter os tabuleiros ali. Então, eu acho que seria um incentivo bacana pro esporte, pra continuar, né? A divulgar. Porque essas plataformas virtuais, né? Elas alcançam muita gente. Uhum. Então, a gente vê, por exemplo, as transmissões do Crícor, né? Que também deram um boom na pandemia. Ele fez transmissões do Campeonato Paulista, por exemplo. E chegou, assim, a mil pessoas assistindo. Uhum. Então, imagina quanta gente você não pode trazer demais, né? Sim, não. Sem dúvida. Eu acho que seria uma iniciativa bem bacana. Muito bom. Bom, agradecer seu tempo, Júlia. Foi muito bacana, né? E espero que você tenha um dia livre, sem transmissões, pra relaxar um pouco. Mas antes disso, se você quiser deixar algum recado final, fique à vontade. É, só agradecer, né, Felipe? Muito obrigada por, mais uma vez, né? Pelo convite. E é isso, né? Sempre tentando ajudar o xadrez brasileiro. Porque uma coisa que eu sempre quero passar, né, pras meninas que estão começando, porque, assim, a minha ideia é ser uma referência não só nos tabuleiros, sabe? Eu quero ser uma referência pras meninas que pensarem, ah, legal, ela também contribuiu pra que o xadrez fosse pra frente, né? Porque eu não quero ser lembrada também só por fazer lances bonitos ou capivaradas no tabuleiro, né? Uhum. Eu quero também fazer com que o xadrez cresça, porque é o que a gente tem comentado ao longo da entrevista, né? Eu acho que precisa... As meninas, elas precisam de uma referência pra elas começarem, né? Porque a diferença do número, né, de mulheres e de homens que praticam é gigantesca. Então, é isso. Tentar ser uma referência aí pras meninas que estão começando, pra aquelas que querem começar a jogar xadrez, pra aquelas que querem ser streamer e têm vergonha. Então, dá aquele incentivo aí pras meninas. E agradecer o convite mais uma vez e parabenizar pelo trabalho, que é muito legal esse canal. Muito obrigado. Boa sorte na sua busca, embora que em boa parte você já tenha alcançado ela. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Júlia. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.